Fala aí, YouTube! Aqui é o Brasil, novamente entrando com mais um vídeo. Agora estamos aqui num vídeo especial, cara, mais um vídeo de divulgação desse ótimo site chamado The Humble Bundle. E o que é esse site? Basicamente, é um site que pega determinados jogos de uma empresa. Nesse caso do vídeo, é da Origin. E ele pegou Dead Space, Burnout Paradise, The Ultimate Box, Crysis 2, Maximum Edition, Mirror's Edge, Dead Space 3, Medal of Honor, Battlefield 3 e The Sims 3 mais o Starter Pack. E tá vendendo a um preço absurdamente barato, cara. Esse é o tipo de site que faz jus ao logo... Nossos produtos são vendidos a preço de banana. Cara, dá uma olhada. Se você não gosta desse site, mano, já era pra ter conhecido, cara. Isso aqui vale muito a pena. Um gamer tem que conhecer esse site. Por quê, velho? Olha só. Pagando 4 dólares e 62 centavos, no mínimo, tu leva todos esses jogos. Nah, tá de zoeira, né, Braz? Tá brincando com a minha cara isso aí, enrolação? Não, cara. Não é. Eu já comprei várias vezes nesse site. E a maioria dos jogos indies que eu tenho na minha Steam são desse site. Porque esse site também vende bastante jogos indies. E, cara, sabe só como é que funciona. Se tu pagar no mínimo 4.62 dólares, ou mais que isso, tu vai levar todos esses jogos. Mas tu pode escolher pra onde vai esse dinheiro. Por exemplo, eu vou abaixar um pouco mais aqui. Beleza. Por exemplo, aqui. Tem a quantia que tu quer pagar. Tu pode pagar 6, 50, 25, 10, ou quanto você quiser. Vou estar colocando aqui 4.66. Dá um enter. Beleza. Com 4 dólares e 66 centavos, eu já vou levar todos esses jogos. Mas aí eu posso escolher onde eu quero que esse dinheiro vá. Se eu quero que vá pra caridade, daí eu escolho aqui as empresas que vão ganhar certa quantia de dinheiro, né. Ou pra gorjeta do site do Rambo Bando, né. Que eu posso escolher aqui. E, cara, é bem simples de pagar. Mas calma que ainda falta uma coisa. Bom, eu falei 4.62 dólares. 4? 4.62 dólares pra todos esses jogos, né. Mas, cara, o Dead Space, Burnout, Crisis 2, Mirrors Edge, Dead Space 3 e Medal of Honor. No mínimo, você paga 1 dólar e leva os 6. Cara, 1 dólar. É mais fácil perguntar quem não tem 10 dólares, mano. É, lógico, né. Mas, velho, 1 dólar, cara. Quem é que não tem 1 dólar, mano? Também. Um detalhe. Esse site só aceita cartão internacional, PayPal, Amazon Payments e esse Google aí que eu nunca usei. Eu só usei o PayPal e o cartão de crédito. Pra comprar com cartão de crédito tem que ser internacional, né. American Express. Eu não sei se Visa eles aceitam, cara. Acho que não. MasterCard, provavelmente. Enfim. Cara, com 1 dólar, vocês levam os 6. Eu vou estar comprando logo após a gravação desse vídeo. Porque eu, cara, tô loucaço pra jogar Mirrors Edge. Principalmente Crisis 2, Medal of Honor e Dead Space 3, velho. Dead Space 1, já conheço esse Burnout também. Eu nunca joguei. Espero também gostar. Todos esses jogos são jogos fodos, mano. Exceto o Burnout Paradise, que eu ainda não tenho uma opinião completa porque eu ainda não joguei. Mas, cara, onde é que tu encontra Battlefield 3 por 4.62 dólares, velho? Mais outros 6 jogos, né. Mais 7 jogos, na verdade. Cara, tá valendo demais. Então, galera. Esse foi o vídeo que eu queria falar pra vocês. Lembrando, olha só. Vou colocar aqui 1 dólar. Vai dar um aviso de que eu não vou receber o Battlefield 3 nem o The Sims 3. Claro. Porque eu tenho que pagar 3.62 dólares a mais, né. Mas só com 1 dólar eu já levo aqueles 6, beleza. Então, se tu não tem uma conta no Paypal, cria aí, deposita. Não sei como é que funciona pra colocar crédito nas contas do Paypal. Mas eu vou estar pagando com a minha do Paypal, né. Tu precisa colocar o e-mail aqui. Daí aqui tu escolhe se é presente ou não. E na minha, como é pra mim, eu vou colocar aqui não. Ah, e outro detalhe. Diz aqui The Humble Origin Bundle. Certo, é da Origin. Mas, aqui tem o símbolo da Steam. Nesses jogos, exceto no Dead Space 3 e do Battlefield 3. E do The Sims 3. Que são exclusivos da Origin, né. No caso, galera, por fontes confiáveis. Quando tu compra os jogos. Tu pode escolher se tu quer uma aqui da Origin ou da Steam. Pra ativar esses aqui que tem o logo das duas, ok. Beleza, galera. Não precisa criar uma conta no site, não. É só tu pagar direto. E tu vai receber tanto as keys como a trilha sonora dos jogos. Aqui, ó. Trilha sonora, beleza. Então, galera, é isso aí. Esse site é super confiável. Tem o meu selo de aprovação. Espero que todos gostem. Se tu é novo no canal, inscreva-se aí abaixo. Ou aí em cima. Não sei como é que estará o layout do YouTube daqui a alguns anos. Meses ou, quem sabe, milênios. Bom, galera. É isso aí, então. Até o próximo vídeo. Ah, e olha só. Tem 13 dias até a promoção acabar. Depois, vem uma outra. Provavelmente farei vídeo dessa outra. Se for boa, né. Até agora, velho. Eles já venderam 355.361 unidades desse pacote. Em menos de 10 horas, cara. Chão de Deus. É muita coisa. Bom, galera, então é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E fui. Falou. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma